oi vem cá vamos filmar aqui vem aqui 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 ó vamos conversar aqui pertinho olha tá vendo aí ó e ela vem cá aqui agora que tem bebê um pouquinho é assim olha aqui vem cá é aqui aí aí olha e vamos vamos na máquina de novo ó aí ó tá olha aí tá filmando em tá filmando e só senta no meu dedo aí ó tá vendo isso hein olha aí sem vergonha fica aqui o dia todo me chamando ele vai lá e me rodeia 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 já faz meia hora que eu tô deixando ele me chamar esse é o filhote a mãe dele me apresentou ele aqui e largou ele aqui na minha janela no varal ali e ele tá acostumado assim olha toda hora ele vem me me chamar aqui toda hora vem é então aí eu senta no meu dedo vem cá vem mais um pouquinho vem cá senta aqui vem 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 aí isso mais um pouquinho aproveitar o filme aqui ó você viu aí ó vem pertinho da máquina aí ó ó ó quer mais não não quer vou guardar pronto tá guardado ó 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 ele.